Aí, aí, a capoeira, é a capoeira, é a capoeira, é a regional, é a regional, é a regional, é a regional. Depois da cadeira, aí começa-se a treinar a sequência dos movimentos básicos, que atualmente tem alguns profissionais da capoeira que tem essa sequência como se fosse uma coisa do passado, e na verdade não é. Assim como nós temos, para formar frases, palavras, a gente precisa de ter o A, B, C, D, etc. Essa sequência de movimentos básicos também é o ABC da capoeira regional. É em cima dessa sequência que a gente vai, no futuro, aprender os movimentos que exigem maior nível técnico. Então, veja bem, quando você faz bem uma guarda baixa, uma negativa, automaticamente você vai ficar muito mais ágil, para no futuro você fazer um tesouro de frente, fazer um tesouro de costa, entrar em uma vinga ativa, etc, etc. Então, a gente vai mostrar aqui, parte por parte, da composição da sequência dos movimentos básicos da capoeira regional. A parte de ataque é duas meluas de frente, armada e volta no AU. E a parte de defesa é duas guarda baixa e negativa, não precisa repetir o outro não. Segunda parte, duas queixadas, o parceiro sobe com a armada, bença, aí já é o AU com rolê e cabeçada. Aí vem a terceira parte, dois martelos, defende com a concha da mão, a palma da mão, armada, contra-ataque com bença, AU com rolê e cabeçada. A quarta parte, dois godemes, contra-ataque de galopante, arrastão. É muito interessante explicar uma coisa para vocês, que tem muita gente que fala assim, Ah, o capoeirista, se colocar ele num espaço resumido fechado, acabou a capoeira. Porque na ideia das pessoas, capoeira é só jogar as pernas para cima. E esquecem, ou esquecem não, desconhecem que dentro da capoeira existe vários movimentos, com o cotovelo, com a cutila, com a mão, com a cabeça e etc. Então nessa quarta parte da sequência, a gente já vai aparecer alguns movimentos básicos de braço, que é o godeme e o galopante. A quinta parte, arpor de cabeça, giro, guarda-melho de cabeçada, joelhada, negativa, AU com rolê, cabeçada de novo. Sexta parte, melho de compasso, guarda-baixa, melho de compasso, joelhada lateral, AU com rolê, cabeçada. Sétima, armada, armada, benção, AU com rolê, cabeçada. E para finalizar, benção e benção. Essa sequência dos movimentos básicos é feita desta forma para o pessoal iniciante. Mas no futuro, as pessoas podem permanecer só a primeira e a última parte e as outras, misturar tudo, que é para poder treinar o reflexo e agilidade das pessoas. E também essa sequência serve como um aquecimento para todas as atividades que a gente vai fazer posteriormente. Bom, basicamente na capoeira regional, você vai dividir ela nos movimentos soltos, nos movimentos que a base toda dela está concentrada, que são os movimentos desequilibrantes e os movimentos de projeção, que foi criado para quando o capoeirista for agarrado, ele saber se livrar. Ou quando ele for projetado, ele saber cair, sem se machucar. Então, a gente vai fazer primeiro. No caso, os movimentos básicos já estão compostos na sequência. Armada, merda de frente e tal, os movimentos soltos, que depois daí vai entrar no ponteiro, esporão e outros mais, outros mais. Agora eu vou fazer alguns dos movimentos básicos de desequilibrantes, certo? Quero fazer ginga, quero ver armada e rasteira. Legal. Agora troca porque não é só você que vai cair, agora ela que vai cair. Armada e tesoura de frente. Armada e tesoura de costa. Armada e vingativa. Vamos fazer melô de compasso e a banda solta. Alguns desses movimentos, como essa banda solta mesmo, foi tirado do batuque. Isso. Fazer armada e a banda de costa. Então, assim. Assim como esses movimentos, a própria negativa, e tem outros movimentos que são incluídos nos movimentos desequilibrantes. Então, tem esses básicos. E em cima disso é que a gente começa a trabalhar os contra-ataques, né? As várias formas de você se defender de um possível movimento desequilibrante. E é onde que eu vejo que está o desenvolvimento da capoeira, que muitas pessoas pensam que a capoeira regional é só a sequência e a cintura desprezada. E não é. Capoeira regional é o desenvolvimento de acordo com a necessidade que o capoeirista tem. Então, existem as coisas básicas, como por exemplo assim, você faz armada e a vingativa, mas daí você vai fazer já armada e vingativa, o outro vai contratar com tesoura de frente, tesoura de costa, banda de costa, etc. E esse aí é que se dá o crescimento da capoeira regional. E por instinto, muitas vezes no jogo acontece alguns movimentos que a gente nem espera, nem sabe o que é, mas a gente resiste e começa a desenvolver e treinar. É daí que vai se dando cada vez mais a evolução da capoeira regional. Música Música